Eu sou de Câmara de Lobos Eu vou ir nadar à praia, eu vou ir nadar à praia Vou ver se dou um mergulho, vou ver se dou um mergulho Eu fui o mar pra pescar, eu fui o mar pra pescar E pesquei o mar de velha, e pesquei o mar de velha Eu tenho-me o teu orgulho, eu tenho-me o teu orgulho Oh, sim, mulher do chaveira, oh, sim, mulher do chaveira Olha, dizes tu agora, olha, dizes tu agora Que eu sou bom cantador, que eu sou bom cantador Tu pescastes a gadelha, tu pescastes a gadelha Foi gadelha do pescador, foi a gadelha do pescador Eu baixo na tua cara, eu baixo na tua cara Que tu não estás no juízo, que tu não estás no juízo Olha lá, ó minha colega, olha lá, ó minha colega Eu fui o mar pra pescar, eu fui o mar pra pescar Para apanhar um peixinho, para apanhar um peixinho Quando cheguei ao mar alto, quando cheguei ao mar alto Deixei a isca pro caminho, deixei a isca pro caminho Pousa a isca no caminho, pousa a isca no caminho Todo é um pescador, todo é um pescador Eu prefiro minha chaveira, eu prefiro minha chaveira Que ele me dê-me de um amor, que ele me dê-me de um amor Venha cá, ó minha amiga, venha cá, ó minha amiga Vejo que tu és bacana, vejo que tu és bacana Preferes o teu marido, preferes o teu marido Mas não vistes a minha cana, mas não vistes a minha cana Olha lá, ó meu amigo, olha lá, ó meu amigo Essa mulher pequenininha, essa mulher pequenininha Eu vou buscar um pescado, eu vou buscar um pescado Que eu vou te dar a linha, que eu vou te dar a linha Se me vais deitar a linha, se me vais deitar a linha Ela vai dar uma choca, ela vai dar uma choca Bem cuidado minha amiga, bem cuidado minha amiga Que ainda me apanhas a minhoca, que ainda me apanhas a minhoca Eu quero fazer a cama, eu quero fazer a cama Mas me falta um liço ali, mas me falta um liço ali Mas que lindo piscadinho, mas que lindo piscadinho Peguei-o no iço ali, peguei-o no iço ali Se caí-o no anzol, se caí-o no anzol Já fiquei-o a tremer, já fiquei-o a tremer Tem cuidado que a minha cana Tem cuidado que a minha cana Também dá para encolher Também dá para encolher Pode fazer a pergunta Pode fazer a pergunta Diz-me lá que horas é Diz-me lá que horas é Quando tu falas muito farto Nunca falas muito farto Olha que nada se vê Olha que nada se vê Eu vou deitar minha isca Eu vou deitar minha isca Vou deitar devagarinho Vou deitar devagarinho Mete a linha para dentro Mete a linha para dentro Para ser o teu peixinho Para ser o teu peixinho Para ser o teu peixinho Isso eu tenho muita gana Isso eu tenho muita gana Mas que alegria é tu grande Mas que alegria é tu grande Tu viras da minha cana Tu viras da minha cana Eu agora vou-me embora Eu agora vou-me embora Acabou-se o peixe tudo Acabou-se o peixe tudo Você vai para alto mar Você vai para alto mar Para ser verdinho Para ser verdinho Eu vou-me embora Eu vou perder a resposta Eu vou perder a resposta Eu vou perder a resposta Mas faço com angulia Mas faço com angulia Eu peço desculpa a todos, eu peço desculpa a todos Antes até outro dia, antes até outro dia Tchau